Olá, estamos aqui na 18ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto para acompanhar o espetáculo Iracema via Iracema da trupicinha Azósima. Ao meu lado o diretor da peça, Anderson Maurício. Anderson, muito obrigada. Sobre o que é a peça? Bom, o espetáculo Iracema viracema conta a história de uma ex-moradora de rua que ela passa a entrar no transporte público e ela não sai mais, ela passa a morar no transporte público. E ela vai contar um pouco sobre a existência dela, sobre as histórias dela, que é uma história cíclica, né? A avó chama a viracema, a mãe chama a viracema, a filha chama a viracema. Então essas iracemas que sempre existem e não deixam de existir. De onde veio a ideia de fazer a peça dentro do ônibus? Bom, o teatro no ônibus ele nasce em 2007 com um grupo de estudantes da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. As pessoas perguntam da ideia e eu falo que a vida se apresenta como resposta, porque eu acho que a ideia ela nunca nasce do nada, ela nasce de uma trajetória. E eu tenho uma trajetória de sempre morar em regiões periféricas, sempre longe de tudo que, do acesso à arte, o acesso a espetáculos de teatro. Então eu acredito que o teatro no ônibus nasce desse desejo de aproximar a arte, de descentralizar a arte, para lugares e espaços que não têm acesso, para pessoas que nunca assistiram o espetáculo de teatro. Então é um pouco desse lugar que nasce o teatro no ônibus. Muito obrigada. Lívia Furlan, para o TV na Feira.